Música Sinais do tempo do fim, a volta de Jesus Cristo, a grande tribulação, você está preparado? Há dois mil anos atrás os seguidores do Senhor perguntaram a Jesus Cristo, que sinal haveria da tua vinda e do fim do mundo? Jesus então lhes falou inúmeros mistérios e eventos que aconteceriam no final dos tempos. Profecias, sinais, eventos como um grande resgate de um povo escolhido que subirá vivo aos céus, bem como acontecimentos da grande tribulação, que estão relatados no livro do Apocalipse. No entanto, será que os eventos relatados nas Sagradas Escrituras estão para acontecer, ou já estão acontecendo? Este é mais um mistério que o canal do Braga irá te apresentar. Assista este vídeo até o final e tire suas próprias conclusões sobre este intrigante e polêmico assunto. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe, inscreva-se no meu canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Sem dúvidas, Jesus Cristo foi o maior mestre que já pisou sobre a face da Terra. Sendo homem e Deus ao mesmo tempo, revolucionou o mundo com sua mensagem de amor e salvação. Além desses feitos, Jesus alertou a humanidade sobre inúmeros acontecimentos do final dos tempos. Eventos que também estão relatados no livro do Apocalipse, bem como o dia de sua vinda e os sinais que antecederiam, logo após, profecias e acontecimentos da grande tribulação. Será mesmo que estamos no tempo do fim? Quando analisamos as Sagradas Escrituras, notamos que inúmeros sinais da vinda de Jesus já aconteceram e que o dia do Senhor está mais próximo do que pensamos. Sinais como terremotos, guerras, fome, pestes, mistérios que estavam ocultos sendo revelados à humanidade e inúmeros eventos espantosos nos céus. As Sagradas Escrituras dizem que no tempo do fim não haveria pedra sob pedra que não fosse derrubada. Muitos apresentar-se à humanidade como sendo o próprio Cristo e enganariam a muitos. Tudo isto que foi profetizado já aconteceu. Então, em que tempo estamos vivendo? Quando analisamos o que foi dito pelo Mestre Jesus Cristo, este nos alertou que todas estas coisas deveriam acontecer, mas ainda não seria o fim. Jesus então diz que nos tempos finais o amor de muitos esfriará. Porém, aquele que perseverar no amor até o fim será salvo. Jesus Cristo disse que não devemos temer a estes acontecimentos, pois todo aquele que nele crer tem a vida eterna, e ainda que esteja morto viverá. As Sagradas Escrituras dizem que não devemos temer aos homens, muito menos a morte, mas sim temer o Senhor, o Criador de todas as coisas. Pois o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Porém, um grande aperto sobrevirá aos escolhidos antes da volta do Senhor Jesus Cristo. As Sagradas Escrituras mencionam que antes da vinda de Cristo haveriam diversos sinais, além do que foi relatado anteriormente. É dito nas Escrituras que um pouco antes da vinda de Cristo viria o tempo da apostasia, a vinda do homem do pecado, também conhecido como o filho da perdição. Este enganará a humanidade com prodígios de mentiras. Se assentará como Deus, no templo de Deus querendo parecer Deus. Porém, o seu ministério já existe há mais de dois mil anos. No entanto, importa que nos tempos finais ele se manifeste. Este levará o mundo a um controle global, juntamente com a força e o poderio de todas as nações, que direta ou indiretamente são manipuladas por ele. O poder dos quatro cavaleiros do Apocalipse estará sobre este homem e o seu sistema. Como sendo um enganador, ele virá com aparência de piedade e pregando uma falsa verdade a fim de corromper as nações. O ministério do cavaleiro do cavalo branco. Logo, este como é um enganador, irá também atuar como o cavaleiro do cavalo vermelho, que trará guerra ao mundo. Não uma guerra da maneira que muitos acreditam, mas uma guerra ideológica, espiritual, psicológica. Este mesmo homem e o seu sistema também irá atuar sobre o mundo como sendo o cavaleiro do cavalo preto, que espalhará pestes por todo o planeta, afetando a economia mundial, trazendo fome à humanidade. Então, ele da mesma forma irá atuar sendo o cavaleiro do cavalo amarelo, que representa não só a morte física, mas a morte espiritual. Este irá reduzir a humanidade. Porém, ele age de forma sutil, enganando as nações, ludibriando-as, trazendo o novo normal, uma falsa paz ao mundo. Os planos daquele que se opõe a Cristo será fazer a fusão de todas as crenças, culturas e religiões. Um plano que sutilmente vem sendo colocado em prática, o ecumenismo. Talvez, a princípio, você possa até discordar, acreditando que a fusão das crenças seja algo benéfico. Mas o plano é fazer você acreditar naquilo que eles querem que você acredite, tirando a sua liberdade com o falso liberalismo religioso unificado, que, claro, será de acordo com os objetivos do controle da nova ordem mundial. A meta é criar um só sistema religioso, uma só moeda, um cadastro único de todos os habitantes, uma só organização mundial, que controla todos os habitantes da Terra, tirando sua liberdade de pensar e acreditar naquilo que vocês queirem acreditar. Uma falsa paz que de início será mil maravilhas, aparentando ser uma grande liberdade. Mas, com o tempo, será uma grande prisão global. O plano das trevas é tão sutil e enganador que o próprio Mestre Jesus Cristo disse que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Porém, estes não serão enganados. As Sagradas Escrituras dizem que o povo escolhido do Senhor será resgatado antes que o mundo entre em uma situação caótica e desesperadora. Deus nunca permitirá que os seus escolhidos passem pela grande tribulação, pois, como foi prometido, estes serão arrebatados juntamente com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Um evento que será a grande ida de um povo seleto de Deus na Terra. No entanto, a Bíblia Sagrada diz que aquele grande dia pegará a humanidade de surpresa, semelhante a um ladrão de noite. Pois muitos deixarão de acreditar que Jesus Cristo de fato voltará e se cumprirá uma das grandes profecias ditas na Bíblia, onde muitos dirão onde está a promessa da sua vinda. E certamente é o que acontece nos dias de hoje. Muitos deixarão de acreditar no retorno de Jesus, bem como de sua própria existência. Porém, os planos do Senhor acontecem em seu devido tempo, não no tempo dos homens. Porém, o próprio Mestre Jesus Cristo diz que aquele dia e hora nem Ele mesmo saberia, mas unicamente o Pai. Uma expressão que dá-se a impressão de que existem separações entre Jesus e Deus. Porém, muitas coisas espirituais como estes grandes eventos, Deus não permite que a carne saiba, somente o Espírito. E Jesus, sendo o próprio Deus, estava em carne humana. Sabemos que Deus opera de maneira misteriosa e contraditória aos pensamentos humanos. E antes de sua vinda física nos ares, haverá a vinda do Cristo interno a todos aqueles que despertarão no final dos tempos. Cristo se manifestará novamente em seus escolhidos, no qual ativará o Cristo interno daqueles buscadores. Mas, de fato, a sua vinda acontecerá. O Cristo interno é a profecia de que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, seria derramado naqueles últimos dias sobre os escolhidos. Estes jamais serão enganados pelo governo oculto que impera este mundo, pois estarão despertos para atuarem no momento certo. E este momento chegou. Cada desperto irá trazer luz à humanidade antes do grande dia do Senhor, pois assim como existem os 144 mil eleitos judeus no final dos tempos, haverão os 144 mil trabalhadores da luz que atuarão sobre a humanidade, trazendo um despertar que certamente preparará muitos para a nova terra. Uma dimensão de grande amor. Neste tempo, será feito a separação do trigo e do joio. Os não despertos ficarão neste mundo de sofrimento e ilusão, sendo massacrados pelo sistema do anticristo. Mas os despertos serão resgatados antes da grande tribulação que se fará sobre este mundo de sofrimento, esta terceira dimensão. É dito nas Sagradas Escrituras que pessoas de toda parte do planeta desaparecerão de um modo misterioso. Pois como é mencionado, da mesma forma que um relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será na vinda do filho do homem. Um tempo onde diz as Escrituras que assim como foi nos dias do profeta Noé, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, assim seriam nos tempos finais, onde as pessoas casam e se dão em casamento. E logo veio o dilúvio. Porém, o que está reservado a este planeta não é água, mas sim fogo que descerá dos céus, assim como aconteceu nos dias de Sodoma e Gomorra. No entanto, naquele dia, um será levado e o outro será deixado. É dito que Jesus Cristo virá em nuvens de glória juntamente com seus anjos. Porém, este grande evento poderá ser tão contraditório à mente humana que muitos jamais poderão acreditar que seja a vinda de Cristo, se é que o mundo perceberá estes fatos acontecendo. Como sabemos, existem muitas realidades paralelas e dimensões da realidade. E se eu te dissesse que a separação do trigo e do joio possa se dar através de uma abrupta frequência vibracional, onde os escolhidos do Senhor serão levados desta dimensão para outra. Pois na Bíblia está escrito que tudo será de um modo instantâneo. A vibração daqueles seletos de Cristo será tão alta que será impossível destes ficarem neste planeta, nesta dimensão. E quando o grande ímã do Senhor passar sobre o mundo, estes logo serão levados, ou melhor, teletransportados para uma dimensão mais elevada, onde só existe o amor. Talvez a vinda de Jesus seja de uma maneira tão contraditória à mente humana, que poucos irão de fato perceber, se é que possa acontecer de maneira perceptível aos olhos humanos. Pois como foi dito, realidades paralelas existem. E se eu te dissesse que uma cópia dos escolhidos poderá ficar nesta dimensão, e assim a consciência dos despertos atravessarem para uma outra dimensão, uma nova terra. Deus não precisa convencer a humanidade de nada, e o grande arrebatamento do Senhor poderá de fato acontecer de uma maneira que a mídia nunca saberá. Isto porque quando Jesus Cristo veio ao mundo há dois mil anos atrás, poucos de fato sabiam que ele era o Messias escolhido, embora tivesse vindo de acordo com as profecias, e sabemos que Jesus quando veio ao mundo, tudo aconteceu da mesma forma que estava escrito. Nenhuma vírgula foi tirada, e a sua vinda para buscar seus escolhidos também possa acontecer da mesma forma que está escrito ao pé da letra. Mas, será que o mundo perceberá? Atualmente, muitas pessoas desaparecem pelo planeta sem deixar vestígios. Então, se de fato acontecer um sumiço de alguns milhares de pessoas ao redor do planeta, poucos irão de fato perceber e ter a consciência de que isto foi o grande arrebatamento do Senhor. E quando perceberem, muitos cientistas irão chegar à conclusão de que não foi a vinda de Cristo, mas sim o evento extraterrestre, o que também não deixa de ser uma hipótese para o grande resgate do povo do Senhor naquele grande dia. É dito que naquele tempo aqueles que estiverem vivos serão transformados em um abrir e piscar de olhos e os que estiverem mortos ressuscitarão. Após a subida dos escolhidos do Senhor, certamente o mundo entrará em um caos sem precedentes, pois a energia positiva que sustentava este planeta já não estará mais atuando na Terra, porque os escolhidos eram o que sustentavam a harmonia deste mundo. As sagradas escrituras dizem que por causa dos escolhidos aqueles dias serão abreviados, pois se não fosse assim certamente todos se perderiam. Mas o amor de Deus é tão grande que de forma alguma deixará os seus escolhidos padecer os grandes infortúnios que sobrevirão ao planeta Terra, a grande tribulação. Então saiba que o tempo em que estamos vivendo é o tempo do grande arrebatamento do Senhor. Faça sua reforma íntima enquanto é tempo. Mude seus pensamentos, mude suas ações, mude seus comportamentos que te atrapalham, ajude o teu próximo, faça o bem, pois tudo o que o homem plantar ele colherá. Esta é a separação do joio e do trigo. O homem já está constantemente sendo julgado por seus pensamentos, emoções, atitudes e ações. E cada um terá o seu galardão conforme é dito nas escrituras, segundo as suas obras. Cada um receberá de acordo com aquilo que produziste. Então esteja atento, não tema aos homens, não tema aos acontecimentos que sobrevirão, mas tenha o temor do Senhor. Ative o Cristo interno, venha para a luz. Jesus Cristo voltará. Se você gostou deste vídeo, deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. Caso não seja inscrito, inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Gratidão! Transcrição Transcrição Legenda Adriana Zanotto